Você viu o preço do iPhone 14, primeiro eu vou passar aqui os valores nos Estados Unidos Preço inicial, o modelo de entrada ali, 799 dólares iPhone 14 Plus, 899 O Pro tá 999 dólares E o Pro Max, 1099 Agora vamos ver os valores aí no Brasil, iPhone 14 7.599, 128 GB O de 512 é 10.599 Aí tem o 14 Plus, 8.599 E de 512 GB, 11.599 Aí o iPhone 14 Pro, 9.499, 128 GB Ou 1 TB, 12.499 E o iPhone 14 Pro Max, 10.499, 128 GB E 1 TB, 15.499 O que você achou desses valores? Bastante diferença dos Estados Unidos pra cá, hein? Apoio Obrigado.